Oi, eu me chamo Marcelo e acho que a maioria das pessoas que conhece Shinge Ken Kyojin já deve ter ouvido falar sobre um possível universo alternativo, onde que os personagens levam uma vida comum e vivem em uma escola americana. Essa história se chama Shinge Ken Kyojin High School L, ou Attack on School Casts, como você preferir. Essa história começou a ser inserida a partir do volume 22, e ela pode ser encontrada como páginas extras nos finais dos volumes físicos. E como eu sei que tem muita gente que não tem dinheiro pra comprar todos os volumes de Shinge Ken Kyojin só pra ler essa historinha, hoje eu decidi trazer essa história completa aqui pra você. Durante o mangá e no anime é possível encontrar alguns personagens desse universo, e eles estão lá como se fossem referências ou um easter egg. E esse universo alternativo traz o objetivo de entreter e também de amenizar as tensões da história principal. E também eu queria divulgar essa conta do Twitter, que foi o responsável por ter traduzido duas das páginas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Enfim, então já vai deixando aí embaixo qual é o seu personagem favorito de Shinge Ken Kyojin. Bem, vamos conhecer os personagens dessa história alternativa. O Eren é uma pessoa nem um pouco popular, ele literalmente é uma pessoa normal e também nem um pouco interessante. Ele não possui sonhos e nem objetivos. O Reiner é o rei da escola, ele é um atleta bastante popular, porém ele não pega ninguém. A Histora é a rainha da escola, ela praticamente é a abelha rainha, a filhinha do papai que nunca sentiu falta de nada, ela sempre anda com o nariz empinado e entediada com a sua vida escolar. O Bertolt é mais um zé ninguém, ele é tipo um pombo correio, ele fica passando a mensagem de outras pessoas pra outras pessoas. A Emyr é uma puxa-saco que só quer ter a oportunidade de pegar a Histora. Enfim, basicamente a Emyr e o Reiner querem pegar a Histora a todo custo. A Hitch é uma parasita, aspirante a patricinha que só quer ser amiga da Histora pra ser popular. Hany é uma delinquente, ela acha extremamente desagradável que as pessoas consideram ela da mesma categoria do Jean. O cara de cavalo é um valentão que finge ser malvado só pra pegar mulher. Connie e Sasha são dois idiotas. A única diferença entre eles é que o Connie é preguiçoso e a Sasha come qualquer coisa que vê pela frente. O Armin é um otaku obcecado por animes e mangás. E no seu notebook é possível ver o símbolo da tropa de exploração. O Marco é um outro nerd, só que dessa vez ele é obcecado por lições de casa. A Mikasa é uma mistura de gótica com festa junina. E ela vive tentando achar alguma maldição que pudesse afastar o Jean dela. O Irving é o professor de história. Apesar dele ser um professor normal, às vezes ele dá risada de algo que normalmente pessoas comuns não iriam rir. Ou seja, o cara tem um humor bastante peculiar. Hanji é uma professora de química que tem o hábito de ser conduzida pela curiosidade e às vezes ela costuma quebrar um pouquinho as leis. Levi é um zelador. Geral tem medo dele porque dizem que ele é o chefe de uma máfia ou uma pessoa bastante importante do submundo. Essa história se inicia quando o Erwin tava andando pelos corredores e vê o Jean fazendo bullying com o Armin. Ao mesmo tempo que ele tava tentando perseguir a Mikasa. O Erwin chega lá e pergunta se aquilo era divertido pra ele. Enquanto o Armin tava apanhando do Jean e com uma cara bastante estranha. Sei lá, essa expressão do Armin tá muito estranha. Parece que ele tá gostando. Enfim, Erwin e Jean acabam saindo no soco. E o Jean meio que tenta fazer uma ameaça pra cima do Erwin. Mas o Erwin não se intimida. Após ter expulsado o valentão, Armin e Mikasa vão correndo na sua direção pra agradecê-lo. Mikasa diz que o Erwin deve ser o seu cavaleiro negro que foi convocado através de suas maldições para poder lutar com aquele macho. Após o Erwin ter salvado o Armin e a Mikasa, eles ficam seguindo pra todo canto. Aonde o Erwin ia, os dois vinham juntos. O Armin fica chamando o Erwin pra assistir alguns animes e também ler alguns mangás com ele. Mas o Erwin rejeita. E a Mikasa chama o Erwin pra assistir alguns filminhos lá na casa dela. Hum, o que será que eles iriam assistir, hein? Comenta aí embaixo. Enfim, o Eren rejeita o convite e foge pra um beco. E lá, ele se encontra com o Levi. Traficante. As mesmas pessoas que estavam com o Levi são as mesmas pessoas do seu antigo esquadrão. Essas pessoas, ao verem a presença de Eren, Mikasa e Armin, começam a suar frio. Um deles oferece um de seus produtos. Que eles diziam ser produtos de limpezas. E eram produtos de limpezas do bom. Eren, Mikasa e Armin acabam recusando a oferta e logo saem correndo de medo. Depois da rapaziada ter metido o pé, a gang começa a botar a culpa no Oluo. Por ele não ter feito uma embalagem bonita. E agora eles corriam o risco deles terem chamado a polícia pra eles. Oluo diz que pensou que ele poderia trabalhar como antigamente. Como nos velhos tempos. O Levi acalma todos. E diz saber quem é um dos alunos. Ele conhece o Eren. No mesmo dia, o trio vai de encontro com os professores. Irving e Ranji. Eles queriam saber mais sobre o zelador Levi. Irving e Ranji aceitam falar sobre ele de boa vontade. Mas o trio percebe que os dois também estavam usando os produtos do Levi. E olha ali atrás o Mike de Shorty Undinas. O trio, ao perceber que eles não poderiam contar com os professores. Eles acham que a única solução agora seria contar pra polícia. Pois a qualquer momento o Levi poderia atacá-los. No dia seguinte, enquanto Eren estava se arrumando pra ir pra escola. Ele encontra o Levi dentro de seu banheiro. Algo que não é muito comum. Não é todo dia que você acha um Levi dentro do seu banheiro. E lá o Levi mostra um pouco do seu produto de limpeza. E assim o Eren descobre que realmente. Aqueles saquinhos literalmente eram produtos de limpezas. Não era nada demais. E ele elogia os produtos do Levi. Falando que eles são incríveis. Em um certo dia ensolarado e bastante alegre. Lá estava a Histora, cercada de pessoas em sua volta. Enquanto estavam embaixo de uma árvore, o Heiner estava tocando uma pra ela. Na esperança de poder conquistá-la com as suas músicas. Porém, a Histora o achava insuportável. Ela dizia que esse gorila, o Heiner, estava matando ela de tédio. E ela reflete um pouco sobre como que esse primata se tornou o aluno mais popular da escola. Ela diz que todos os seus amigos são insuportáveis. E ela acha que o Heiner é um cara nojento e idiota. Nem mesmo a Emir se livra de suas ofensas. A Histora em sua mente dizia que quando ela for parar de cheirar a sua cabeça. Era melhor ela se apressar e terminar suas lições de casa. A Histora avista o Eren caminhando sozinho. E com uma expressão corporal mais fechada, mais tímida. Ela diz entender o Eren. Pois ele sempre anda sozinho. E ela diz que esse mundo é sempre chato. Eles nunca se falaram antes, mas ela consegue compreender um pouco o que o Eren está sentindo. E olhar para ele, a calma. Ele remete a algumas lembranças de sua infância. Como encher uma garrafa de terra e formigas. E apenas ficar olhando para elas. Ela diz que o Eren a faz lembrar disso. Mas as suas opiniões sobre o Eren começam a mudar um pouquinho. No momento em que seus novos amigos começam a se aproximar. A Histora supõe que eles devem ter obrigado o Eren a assistir filmes. E também um monte de coisas desinteressantes. O Jean aparece querendo arrumar briga com o Eren. E a Histora pensa se ele realmente iria defender esses nerds nojentos. A Histora pensa. Hum, deve que ele só está lá fazendo isso porque ao lado desses nerds ele se sente mais confiante. O Levi aparece e separa os dois de brigarem. E a Histora fica surpresa ao saber que o Levi gosta deles. E então a Histora percebe que quem na verdade está sozinha é ela. As pessoas que estavam ao seu redor perguntam se ela estava bem. E ela diz que o Eren havia feito algo terrível com ela. Ao mesmo tempo que estava apontando o dedo para ele. Heiner, Irmir e os outros espalharam boatos de que o Eren havia feito bullying ou até algo pior com a Histora. E eles espalharam esses boatos sem nem mesmo a própria Histora saber. No dia seguinte de geral começa a zoar o Eren. Alguns batiam nele, outros jogavam refrigerante na cara dura. E também outros zoaram o seu armário. Colocando pipoca dentro. O Eren fica sabendo dos boatos sobre ele através do Armin. A Histora no momento se sente um pouco culpada por tudo isso ter acontecido sem ao menos ela ter uma chance de impedir. Quando ela vê o Eren andando em sua direção. Ela pensa em pedir desculpas pelo ocorrido. Com esperança de que ele compreenda. O Eren chega nela e pergunta o que ele havia feito com ela. E ela diz, abre aspas. Por que você não pergunta pra si mesmo? Enfim, depois da Histora ter lançado a braba. O Eren literalmente dá uma mordida na cabeça dela. E após o Eren ter mordido a cabeça da Histora. As pessoas que estavam filmando fizeram o vídeo viralizar entre todos os alunos daquela escola. As pessoas começaram a defender a atitude do Eren. Já que ele havia revidado o bullying. Que ele estava sofrendo por causa dessas falsas acusações. E todos da escola agora odiavam a Histora e seus amigos. A Histora fica indignada. Pois ela não havia feito nada. Foram seus próprios amigos que fizeram isso por livre e espontânea vontade. A Histora se sente a pior pessoa. Mas o Eren aparece e se desculpa por ter magoado ela. Assim livrando a Histora e seus amigos de serem ofendidos pelos outros estudantes. Já que agora como o Eren mentiu. Agora ninguém mais está defendendo o Eren. E depois descobrimos que foi o Armin que havia pedido pro Eren entrar nessa mentira e se desculpar. Pois agora a Histora estaria grata pelo Eren. E eles sairiam dessa com a Histora devendo uma pra eles. E após isso, Eren, Armin e Marco se reúnem com a Mikasa. E lá eles querem brincar com um joguinho bastante saudável e divertido. Eles querem jogar Oija. O Eren se pergunta, o que diabos ele está fazendo ali? E o Armin diz que ele está ali porque ele não tem nada melhor pra fazer. Logo eles começam o jogo. E a seta do tabuleiro começa a se mover. Todos ficam confusos. E se perguntam se realmente tinham um fantasma em sua presença. Mikasa pergunta ao espírito que estava lá sobre o que o Eren gostava. O tabuleiro começa a indicar letras do nome da Mikasa. O Eren suspeita que a pessoa que está manipulando o tabuleiro é o Marco. E a Mikasa pergunta, quem é esse Marco? E o Armin explica que esse era um aluno antigo. Mas ele acabou morrendo em um acidente. E o Eren duvida muito disso. Já que o Marco estava bem na frente dele. E também ele adoraria ver fantasmas. Se eles existissem. Nesse outro capítulo, o Eren está na escola entediado. Pensando se sua vida inteira seria assim. Tendo um cotidiano monótono e chato. Mas ele escuta gritos. E saindo de sua sala. Ele vê uma boa parte dos alunos e professores se transformarem em zumbis. Armin e Mikasa correm em sua direção. E dizem que algo estranho aconteceu na aula de química da Ranch. Eles não conseguiam fugir. Pois a polícia trancou eles lá dentro. Então o Eren finalmente tomando atitude contra os zumbis. Enquanto ele estava lutando contra os zumbis. E tentando defender seus amigos. Finalmente ele acorda. Isso tudo era um sonho. Após esse sonho, o Eren se sente estranho. Ele não consegue suportar mais essa sua vida chata e sem graça. Ele sabe que a humanidade não corre nenhum perigo. E que seus sonhos ridículos nunca vão se realizar. A não ser que ele mesmo seja uma ameaça para o mundo. Uma ameaça para toda a humanidade. Soca só a referência. Gabi e Falco se encontram com o Eren. Com o objetivo de salvar aquele garoto. Basicamente eles dois são testemunhas de Ymir. Eles falam um pouco sobre a deusa Ymir. E convidam o Eren para um dos seus encontros no fim de semana. O Eren pergunta se aquela garotinha vestida com trapos velhos também era sua companheira. Mas só o Eren podia vê-la. O Falco se pergunta. Será que ele consegue ver a Ymir? A Gabi pega o seu celular e liga para uma pessoa. E diz que eles acharam a pessoa que pode receber as revelações de seu deus. Enquanto isso, Armin e Mikasa estavam logo atrás dele. Antes dele ser sequestrado por uma facção religiosa. E um dos integrantes dessa facção religiosa era o próprio Zeke. E também a Helena. E uma cambada de personagens que a gente conhece lá da história principal. O Zeke pergunta o que a Ymir estava tentando lhe dizer. E o Eren diz que não sabe de nada sobre o assunto. E ele pergunta se era sobre aquela garota de trapos velhos. E logo todos começam a comemorar. Pois ele realmente conseguia ver a Ymir. O Eren fica com medo de todas essas pessoas. Ele se pergunta. Será que essas pessoas sabem que abusar de uma pessoa é crime? Mas logo ele vê o Darius Ackley. E aparentemente ele era o chefe de polícia. Então, é. O Eren estava perdido. Porém por pouco tempo. Por sorte o Ymir, Mikasa e os outros invadem o local e salvam o Eren. E Zeke e Helena afirmam que logo tomarão ele de volta. Após terem salvado o Eren. Ele se esconde em um prédio abandonado. E a polícia que tinha sido manipulada por aqueles religiosos estavam tentando capturar o Eren. E dizia para eles soltarem suas armas. Sendo que ninguém ali estava armado. Enquanto o Eren estava surtando. A Ymir estava filmando a Histora chapada fazendo um monte de coisa aleatória. E chega uma hora que a Ymir chama o Heiner de gorila. E pede para ele jogar cocô nos carros da polícia. É. Ela literalmente pediu para o Heiner cagar em cima dos policiais. O Heiner pede a Histora em casamento. E ela vomita ao escutar o seu pedido. O Eren diz que isso tudo é sua culpa. Só porque ele queria destruir o mundo. No mesmo momento. A Ymir aparece para ele. Oferecendo alguma coisa. E logo depois. O Eren se entrega. Enquanto dizia que é a deusa Ymir. Que concedeu uma mensagem. E agora a humanidade está salva. Bem. Para mim esse é o capítulo mais importante. Pois ele tem muita relação com o final da história principal. Eren. Armin. E Mikasa estavam assistindo um filme. E quando eles saem do cinema. Eles começam a falar sobre o mesmo. E aqui podemos ver algumas representações. Sobre certos tipos de fãs da obra. E também lá no fundo. Dá para ver a Ymir. Com as suas três filhas. Maria, Rose e Sina. Mikasa diz que o final do filme foi bom. Era uma história longa. E ela se lamenta por ter que dizer adeus para aqueles personagens que ela acompanhou. Basicamente a Mikasa é aquele tipo de fã que não vive no mundo das teorias e insights de discussão. Já o Armin é o oposto dela. Ele se baseia muito em insights de discussão. E ele fica indignado com o mistério que o final havia deixado. Pois ele já estava esperando aquele final há mais de uma década. E ele se decepcionou por aquilo ter sido bastante previsível. O Armin queria algo que superasse as suas expectativas. Mikasa diz que talvez eles tenham preferido manter um final simples. E ter dado mais espaço para a imaginação dos fãs. O Armin diz que isso não vai resolver suas frustrações. E pergunta-se em respostas desse final. Muitas perguntas que a história principal deixou. Para quem viu o resumo do arco estrondo. Enfim, voltando aqui. O Armin diz que está indignado. Pois ele esperou por esse dia há mais de 10 anos. O Armin pergunta para o Eren o que ele havia achado do final. E a Mikasa também pergunta se o final não havia sido tão ruim quanto o Armin está falando. O Eren diz que se divertiu assistindo o filme com eles. E se no futuro tiver uma possível continuação. Eles deveriam ir juntos novamente. E o Eren diz algo bastante interessante. Ele diz que é difícil de acreditar que os titãs realmente existiram há 100 anos atrás. Pois o filme que eles tinham visto é baseado em fatos reais. E ele diz que gostaria que aqueles 3 amigos de infância que eles viram no filme também tivessem existido. Possivelmente fazendo uma referência ao Eren, Armin e Mikasa da história principal. Enfim, sobre isso eu prefiro deixar essa parte em aberta. Eu prefiro deixar para sua interpretação. Será que os titãs realmente existiram nesse universo? E como eu havia falado lá nas minhas últimas reviews sobre o anime de Shingen Kyojin. Eu trouxe aqui o universo alternativo. E como eu já havia falado, essas páginas tem o objetivo de divertir o leitor. E também avisando que essas páginas não são canônicas. Elas não fazem parte do universo principal. E sobre algo que possa surgir no futuro. Eu gostaria bastante de uma OVA de Shingen Kyojin High School. Você também gostaria de uma OVA de Shingen Kyojin High School? Comenta aí embaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e também de compartilhar esse vídeo com teu amigo. Muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.